Esse é o segundo maior valor recuperado em um primeiro semestre nos últimos cinco anos. Um aumento de 12,6% em relação ao mesmo período do ano passado. A Receita concentrou a fiscalização em grandes contribuintes com atenção especial para aqueles que só negam as contribuições previdenciárias. O resultado é um aumento de 54,5% no número de autuações em relação à Previdência Social. Na área da Previdência, as principais hipóteses de negação são a contratação de pessoas jurídicas, de pessoas físicas como pessoa jurídica, o pagamento por grandes empresas de stock options, a segregação de pessoas jurídicas, ou seja, ele separa a empresa e leva os seus funcionários para uma empresa tributada pelo Simples, para não ter que pagar a contribuição previdenciária patronal. Aquelas empresas que atuam com substituição da folha, ou seja, substituição da contribuição previdenciária da folha de pagamento pelo faturamento, e aí aquelas atividades que ele confunde as atividades para não pagar imposto à contribuição previdenciária, nem de uma forma e nem de outra. E a partir de agosto, a fiscalização vai se concentrar em brasileiros que possuem ativos no exterior. Nos últimos cinco anos, 4.765 brasileiros adquiriram imóveis nos Estados Unidos, dos quais 65% realizaram a aquisição como empresa comercial, o que, de acordo com as leis americanas, dispensa visto e residência dos sócios no país de abertura. Dos mais de 4.700 brasileiros que adquiriram imóveis nos Estados Unidos, sobretudo em Miami, 75% pagaram em dinheiro. E, deste total, 2.100 não declararam aquisição ao imposto de renda. Chama a atenção até dos americanos, que os brasileiros são os que, embora sejam a segunda nacionalidade que mais adquire imóveis em Miami, são os brasileiros que compram os imóveis mais caros. Eles respondem por 12% de todas as aquisições de imóveis. Em 2015, os brasileiros adquiriram 730 milhões de dólares em imóveis nos Estados Unidos, um valor médio de aquisição de 766 mil reais. E esses imóveis, 43% deles, são adquiridos através de sociedades limitadas, e não declaram no imposto de renda.